Olha aí Andam falando que está sem rumo Vivendo a esmo Do que adianta todo seu orgulho agora Foi você que fez a escolha de ir embora Não foi você que disse que ia me esquecer Olha aí, tá disfarçando de novo Pra ninguém perceber Que fez a escolha errada, a ficha tá caindo Que não vive sem mim e tá se iludindo E agora tá sofrendo, eu sei Fica se remoendo, eu sei E aquela vida boa que cê escolheu E aquele cara que dizia só mais eu Se tá feliz assim Faz um favor, não liga mais pra mim Olha aí Puxando o assunto de novo Olha aí Me procurando no meio do povo Olha aí Já não é mais o mesmo Andam falando que está sem rumo Vivendo a esmo Por que adianta todo seu orgulho agora Foi você que fez a escolha de ir embora Não foi você que disse que ia me esquecer Olha aí Tá disfarçando de novo Pra ninguém perceber Que fez a escolha errada, a ficha tá caindo Que não vive sem mim e tá se iludindo E agora tá sofrendo, eu sei Fica se remoendo, eu sei E aquela vida boa que cê escolheu E aquele cara que dizia só mais eu Se tá feliz assim Faz um favor, não liga mais pra mim